Você está pensando em comprar um imóvel nos Estados Unidos? Como você pode ter certeza de que os seus interesses vão estar protegidos? Uma das coisas principais é estar em contato com um agente imobiliário que trabalha na área em que você está interessado em comprar. Também é muito importante verificar a experiência deste agente. Quantos anos está trabalhando nesta área? Se é parte da Association of Realtors, nacional, estadual e da área. Se essa pessoa tem reviews em diferentes websites, também é uma forma excelente de verificar que ela tem um track record de trabalhar com clientes e esses clientes estavam satisfeitos com o seu trabalho. Comprando um imóvel num país ou numa área que você não conhece é complicado. Uma outra coisa que é muito importante é saber dos valores da área onde você está comprando. Se chama Market Comparables. Este material, esta informação é essencial para que você faça a decisão correta, especialmente no preço que vai oferecer a casa ou ao imóvel. Se você tem qualquer dúvida como comprar um imóvel nos Estados Unidos, entre em contato a qualquer hora. Meu nome é Marinês Tchara, trabalho com imóveis na Califórnia, especializada na área da Grande Los Angeles, desde 1990. E será um prazer ajudá-los. Obrigado.